Olá meus amigos, nós estamos aqui na rua Paulo Freitas, número 233, com a senhora Gisela, que também é empresária, e ela vai relatar para nós um problema que tem acontecido com ela, e ela não tem conseguido a solução no poder executivo, que no caso é o da MAI. Dona Gisela, o que está acontecendo aqui? Boa tarde, Camila, bom prazer em receber você aqui. E desde março que eu estou vindo ao da MAI, fazendo pedido de solicitação. Há um ano? Há um ano, agora em março faz um ano. Não só eu, mas como vários visitos, o pessoal da República Casarão aqui em cima, a dona Nelly, a minha vizinha, e o da MAI já veio, já abriu o lugar, foi constatado que é um problema deles mesmos, da rua, porque poderia ser um problema interno, mas não é, o que acontece? As manilhas estão quebradas, então o esgoto não vai, e ele retorna. Ele retornava a princípio no meu corredor, e agora infelizmente está retornando nos meus banheiros. E eu tenho um salão de beleza aqui, preciso dos meus banheiros para ter menos que eles. E infelizmente, sai o pézinho, o ralo, e fica uma situação muito constrangedora, até mesmo para os meus funcionários que têm que conviver o tempo inteiro com o mau cheiro, moscas varejeiras. Hoje é porque eu acabei de limpar e não vai estar podendo mostrar a situação como que fica. Mas a situação está bem grave. Bom, então fica aí o nosso apelo à senhora Camila, que é a diretora do DAMAI, para que o quanto antes possa atender a senhora Gisela, porque essa não é uma demanda particular, mas uma demanda coletiva. Haja vista que os vizinhos também têm essa mesma preocupação e essa mesma reclamação, não é isso mesmo? Então fica o nosso apelo, o nosso pedido aí, da senhora Camila, que é responsável, então, pelo DAMAI, que possa fazer esse atendimento o quanto antes. Inclusive, eu estive lá na sexta-feira passada, mostrei as fotos para a Camila, expliquei toda a situação, ela ficou de vir aqui na terça-feira e não apareceu. Bom, fica aí, então, o registro dessa insatisfação dessa comunidade, em nome da dona Gisela, que também é empresária aqui, e que precisa, né? Além das questões ambientais, as questões de vigilância sanitária, nós temos também aí as questões particulares que devem ser atendidas e contempladas pelo poder público. Muito obrigado. Obrigado.